Olha só, tá tudo muito caro aqui, tá caro tudo. Vê quanto tá a minha conta aí. Vê a minha aqui também. Então vê a minha também. Peraí. Deixa eu ver. Ali. Lima? Ah, não. Tem que mudar o nome desse posto. De posto tocha pra posto a tocha. Concordo. Eu concordo, Zé, que eu gostaria de falar com o gerente. Não, agora não dá. Agora não dá, porque se a gente for falar com o gerente, a gente perde o ônibus. Jussara, eu me recuso a pagar 62 reais por duas coxinhas e uma água. Ah, é isso que dá viajar com o pobre. Não, Renata, não fala isso. Olha o valor da nossa conta. Que valor de conta? Olha o valor. Quê? Toma! Não, mas aí eu vou ter que trabalhar aqui pra pagar isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu era classe média. Estava indo para um resort na Bahia. Aí fiz uma compra pros meus filhos. Enfim, faz dois anos que eu estou aqui no posto tocha pra pagar a dívida. Meu marido é aquele faxineiro ali. Oi, amor. Eu era gerente de vendas. Ah, bom, eles estão precisando de gente. Devolve tudo. Vambora, ninguém vai levar mais nada daqui. Devolve tudo. É isso, criançada. Devolve tudo.